Precisa de um vídeo para o seu negócio, sua marca, seu evento? Acesse www.produzvideo.com Música Música Se você pode ver isso em sua mente, se você pode acreditar em seu coração, se você tem coragem de falar isso, se você tem coragem de possuí-lo e o desejo de trabalhar para isso, você pode trazê-lo para sua realidade, não há limitações para aqueles que acreditam e aqueles que estão dispostos a trabalhar pelo seu sonho, você precisa vê-lo em sua mente antes de poder vê-lo em sua realidade, imagine tudo o que deseja tão claramente em sua mente até conseguir vê-lo bem na sua frente, Se tudo o que você faz é viver pelo que está à sua frente, reagindo à vida à sua frente, você nunca se moverá além da vida que está à sua frente, O que você quer não vai chegar até você, apenas sonhando com isso, nada na vida funcionará sem o trabalho, Sua imaginação é tudo, faça isso agora, você é um mestre do seu destino, você pode influenciar, dirigir e controlar seu próprio ambiente, Você pode fazer da sua vida o que você quer que seja Se você quer alguma coisa, qualquer coisa em sua vida, você primeiro deve saber onde está, E em seguida deve saber o que será necessário para chegar lá, você faz um compromisso de que não importa o que aconteça, chegarei a esse destino, Se eu tiver que percorrer um longo caminho, eu irei pelo longo caminho, se eu tiver que aprender uma nova maneira, eu vou aprender uma nova maneira, Se houver desvios, barreiras ou avarias, eu continuarei, mas nunca vou parar, é aí que a mágica é criada, Se você simplesmente acredita que chegará lá, e terá coragem para passar, não há nada que você não possa ter, onde não possa ir, e ninguém para te atrapalhar, O homem que não tem imaginação, não tem asas, não é um truque de mágica, não é uma nova filosofia, tudo é criado duas vezes, primeiro na mente, e depois na realidade, Não é um truque de mágica, não é uma nova filosofia, é fato, o que você deve fazer, faça isso agora! Nosso maior medo não é sermos inadequados, nossos maiores medos são os de sermos poderosos além da conta, É nossa luz e não a nossa obscuridade que mais nos apavora, Ser pequeno não serve ao mundo, não há nada de sábio em se encolher para que as outras pessoas não se sintam inseguras ao seu redor, Nós todos fomos feitos para brilhar como as crianças, não está apenas em alguns de nós, está em todos, E na medida em que deixarmos nossa luz brilhar, nós inconscientemente damos às outras pessoas a permissão para fazer o mesmo, Na medida em que nos liberamos de nosso medo, Nossa presença automaticamente libera os outros, Senhor, eu só queria dizer obrigado, Salvou a minha vida, Nós somos quem acreditamos que somos, O mundo a nossa volta existe quando nós permitimos vê-lo, Palavras como difícil, impossível, Elas não têm significado, Elas nem existem, Até que damos vida a elas, Pense sobre isso, Estamos criando negatividade, você sabe, Construindo barreiras que não tem absolutamente nenhuma razão para surgir, Eu gosto de simplificar essa equação, Porque para mim, É ter um objetivo e alcançá-la, É isso aí, e ponto, Se você vê a vida como uma tragédia gigante, E sempre é a vítima desamparada, Adivinha, Você permanecerá assim, Você pode mapear seu caminho, E fazê-lo acontecer, Ou pode criar razões, Que não são possíveis, E que você não pode fazê-lo, Esse sucesso não é para você, A vida já é difícil o suficiente, Você não precisa de obstáculos adicionais, Olhe dentro de você, E você encontrará tudo o que precisa, Tudo o que você precisa para ter sucesso, Para a felicidade que você precisa, Tudo, Pare de olhar para o mundo exterior, E para coisas fora de seu controle, Para satisfazê-lo, Você nunca estará completo, E sempre estará procurando, Você está procurando realizações em coisas, Posses, Dinheiro, Reconhecimento, Não precisamos de nada fora de nós mesmos, Para sermos felizes, Agora! Pense em uma época em sua vida, Em que você não tinha as coisas que procurava, Mas ainda era feliz, Talvez quando você era criança, Talvez não há muito tempo, A felicidade está sempre lá, Se você optar por se concentrar, Em encontrá-la, Se você ouvir o mundo, E as opiniões dos outros, Poderá acreditar que a felicidade, Só é conquistada, Quando você ganha dinheiro, Ou compra um carro bonito, Ou uma casa ótima, Por que queremos essas coisas? Diga! Por que queremos o carro, A casa, O dinheiro? Essa pessoa perfeita? Tudo isso sem exceção, Queremos porque acreditamos, Que obtê-lo, Nos tornará melhores, Acreditamos que isso nos fará sentir melhor, Não seja arrastado, Para as expectativas de outros, O que você precisa está sempre dentro de você, Olhe para dentro de você, Sinta a verdade! Está tudo dentro de você, Chama-se crença, Chama-se fé, Confie que tudo ficará bem no final, Saiba, Que você, Tem as respostas, Por Lucas Andrelli, Narração, Nando Pinheiro, Você conhece a verdade, A verdade é, Qualquer coisa é possível, O que quer que tenha sido condicionado em você, Pode ser condicionado fora de você, Com resultados, Com o compromisso de aprender, Seguindo com o juramento pessoal, Para nunca desistir, Seguindo por ação implacável, Se você está aberto a mudar, Você vai mudar! Se isso vai acontecer, É comigo! É hora de se reinventar, É hora de estabelecer um novo padrão para a sua vida, É hora de deixar ir o velho você, Você não precisa esperar, Para chegar ao fundo do poço, Você pode decidir agora, É hora de se reinventar, É hora de dizer que está de volta, É hora de subir para o novo você, É hora de começar a agir como o vencedor que está dentro de você, Deixe de lado o velho você, Você terminou essa versão, Trabalhar, Trabalhar e trabalhar, Até que o novo você brilhe, É hora de acelerar, Vamos! Você não é o único com desafios, Você não seria o primeiro a desistir, Mas eu sei que você não vai fazer isso, Eu tenho certeza que você não vai desistir, Se você está no fundo do poço, Se você está em um momento baixo, Saiba que isso vai passar, Todo mês, Toda semana, Todo dia, Para empurrar mais, Enfrente seus desafios de frente, Eu vou te dizer, O que a maioria está fazendo, A maioria das pessoas escolhe a opção fácil agora, Quantas vezes a maioria dos seres humanos, Escolhe a opção fácil ou rápida disponível agora, Em vez de esperar pela recompensa maior, Bem, É hora de largar essa desculpa, Larga isso, Duvida de mim? Critique-me, Menospreze-me, No fundo não há saída, Rasteje, Rasteje, Por favor, Não pare, Continue em frente de qualquer jeito, Vai, Você consegue, Vai, Enfrente seus desafios de frente, Não ouse recuar, Eles vão reclamar de tudo, Mas não fazem nada para mudar, Nada, Eles seguem o caminho mais fácil, Eles não cavam mais fundo por dentro, Se você quer ir com calma e ser confortável, Ótimo, Este não sou eu, Essa não é a vida que eu quero, Não estou aqui para viver dentro dos seus limites, Eu não estou aqui para este nível, Eu estou aqui para o próximo nível, Ninguém fez isso antes, Desafio aceito, É impossível, Desafio aceito, Vai, Eu estou aqui para o próximo nível, Eu sei que alguns de vocês têm vontade de desistir, Eu sei que alguns de vocês já chegaram no limite, Eu posso sentir isso, Eu sei que a carga está pesada, Está difícil, Estamos sem forças, Você não está sozinho, E você tem todos os direitos para desistir, Mas eu estou te implorando, Não, Não sai ainda, Mantenha-se firme, O mundo precisa de você, Seu mundo precisa de você agora, Mais do que nunca, Continue, Eu sei que está difícil, Se você não está onde queria estar, Se não está onde esperava estar, Não está sozinho, Continue, Enquanto você estiver vivo neste planeta, Estará exatamente onde seu mundo quer que você esteja, Você está exatamente onde todos que o amam querem que você esteja, Isso vai passar, O que quer que você esteja passando, Por pior que pareça agora, Passará, E você será melhor por isso, Por mais profundo que seja o buraco, Eu sei que você pode abrir caminho, Quero que você se lembre de um momento em sua vida, O pior de todos os tempos, Uma vez que você pensou que nunca conseguiria passar, Mas você conseguiu, Quero que você se lembre desse tempo, E permita que ele lhe dê força, Você conseguiu isso, E você vai conseguir isso, Coloque sua mão em seu coração, E prometa a si mesmo, Não importa o que, Eu vou começar isso, Não importa o que, Eu usarei essa dor, Não importa, Eu serei melhor por causa disso, Você irá, Você irá, Entendeu? Por favor, Para esse mundo, Nosso mundo, Seu mundo, Aguente firme, Seja inspiração para outra pessoa, Eles também podem estar pendurados por um fio, Estamos juntos nessa, Não desista, Grandes coisas estão chegando, Eu prometo a você, Vamos montar isso juntos, Nós estamos todos juntos nisso, Todos no mesmo barco, Toda essa luta fará parte da sua história, Você é um vencedor, Alimente sua mente vencedora, Alimente sua mente vencedora com crença, Mantenha-se firme, Você sabe que a maioria das pessoas vai desistir, Eu sei que você não quer fazer parte dessa estatística, Continue, Você pode estar mais perto do que pensa, Não sai agora, Filho, Esqueça a mídia, Esqueça as redes sociais, Para de ouvir merda o tempo todo, Você não precisa disso, Você é melhor que isso, Chega de negatividade um pouco, Tenha fé, Acredite que tudo isso vai passar, Não sai agora, Não desista, Fique na luta, Então, Ganhe a guerra, Você está entrando em uma guerra com seu oponente, Um oponente que não pode ver, Você está indo para a guerra consigo mesmo, Diga-se mesmo, Filho, Quando a vida me bate, Eu levanto de volta, Se a vida me bate, Então eu levanto de volta, Estou pronto para a guerra, Nunca vou parar, Não é uma luta, É uma guerra, Não importa o que aconteça, Nunca vou desistir, Esta não é uma história comum, Não está sendo um caminho fácil, Desde o primeiro dia, Você vai passar pela tempestade, Às vezes dói, Às vezes a dor, Às vezes a lágrimas, Fique no jogo, Hoje, Um novo você nasce, Mais forte, Mais confiante, E com um poder imparável, E sim, É uma escolha, E a pergunta que você deve fazer agora é, Que escolha você está fazendo? Que coisas você está decidindo ver? É a persistência e consistência, Que o torna o melhor, Todo ano, Todo mês, Toda semana, Todo dia, Em todas as crises, Escolha por escolha, Momento por momento, Uma dedicação implacável, Para se tornar uma versão melhor, De você, Para você mesmo, Por você mesmo, Não pare agora, Não pare agora, Não pare agora, Não pare agora, Amém. Por Lucas Andrelli, narração Nando Pinheiro. Como dizer não. Como encontrar força e coragem em momentos de dificuldades. Como se conectar com suas realizações mais importantes. Eu tenho a solução para lhe ajudar nesses dias de quarentena. Solução para você cuidar da mente e sair dessa crise uma máquina de realização pessoal, financeira e emocional. Em dias de quarentena, fizemos nossa parte. Nosso programa completo. Metamorfose em 21 dias avançado. O diamante das realizações. Ele estará disponível por tempo limitado. De R$ 897,00 por R$ 97,00 e ainda parcelado no cartão. Essa é a minha contribuição para estarmos juntos em quarentena. Você será uma máquina de realizar, ganhar dinheiro e se conectar com o amor em seus relacionamentos para alcançar uma vida plena. Adquira agora e assista com toda a sua família sem sair de casa. Aproveite que agora você tem tempo para cuidar de si. E prepare-se para sair ainda mais forte de toda essa situação. Links na descrição. E aí E aí E aí E aí E aí